Olha aí pessoal, mais um vídeo aqui para o pessoal que segue a página né Olha só, mais uma relíquia aqui, molinete daiva Esse aqui estava no estoque de loja ainda, é totalmente imaculado, certo? Novo, olha só que legal ó Esse molinete chegou aqui, fui fazer a manutenção dele né A graxa velha, estava muito duro o molinete Quase sem rodar direito né Aí estava tudo novo dentro, rolamento perfeito Só que a graxa velha como todos sabem né, ela endurece Aí um molinete desse, bem antigo, eu acho que da década de 80 né Foi achado no estoque de loja ainda E está dura a graxa né Foi feita a manutenção Foi trocado essas buchas que vêm originalmente nele né Por dois rolamentos aqui nas laterais do eixo Agora está um molinete perfeito, totalmente justo Entendeu? Dá para usar há muito tempo Legal né? É isso aí pessoal Mais uma vez Obrigado por assistirem meu vídeo 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 Obrigado por assistir! Obrigado!